Olá galera, bom dia, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos continuar aqui os vídeos de manutenção da Kombi e hoje eu estou num lugar aqui que é bem famoso, aqui em Recife, na verdade aqui no Pernambuco, nós estamos na cidade de Paulista e ali tem o irmão do embuchamento, sim, todo mundo me deu indicação, me deu sugestão para que eu viesse e falasse aqui com o irmão do embuchamento para poder resolver esse problema da minha Kombi. Eu vou mostrar para vocês ali como está a altura da minha Kombi e é isso que a gente vai resolver. E também a gente vai trocar os fechos de mola dela e vai também colocar e instalar ali os tão famosos molões, molão da suspensão da Kombi. Bora lá, gente! Aqui já vem várias pessoas aqui, vários combeiros, digamos assim, todo o pessoal que trabalha com Kombi, que faz com, carrega peso, enfim, tudo vem para cá para poder resolver o problema de suspensão. E dá uma olhada nisso aqui, ontem eu mexi na suspensão traseira, que ela estava muito baixa. E ó, nitidamente dá para ver que a altura da frente aqui está bem mais baixa que a traseira, ou seja, ela está rebaixada, né? Mas é isso aí que a gente vai resolver, aqui com uns amigos aqui da oficina do irmão do embuchamento. Depois eu vou mostrar para vocês também o trabalho deles ali. Olha aí, o pessoal aqui da região do Pernambuco, aqui, eles usam muito o sistema de mola assim, ó, tá vendo? Eles soldam aqui, na parte superior, e fazem com essa mola aqui. Na verdade, assim, esse aqui também está usando os dois. O molão, que é o que eu vou instalar na minha, que é essa mola aqui que o amortecedor fica no meio da mola. Então eu vou mexer no meu fecho de mola, que vai aqui para dentro, vai um fecho de mola aqui dentro, e um outro aqui dentro, né? São dois fechos de mola, que da minha, provavelmente, ele é muito provável que esteja quebrado. E aí eu vou mexer naquilo, e vou mexer aqui, colocar, instalar esse molão aqui, ó. Mas aqui, além disso, eles também colocam essas outras duas molas, ou uma mola, enfim, porque o pessoal carrega muito peso, carrega gente, né? Pessoas, fazem transporte de pessoas, e fica muito pesado, então eles preferem deixar a Kombi mais alta, para não ter o problema de ficar batendo, ou mesmo de dar a direção ficar muito pesada, né? E aí, agora eu estou aqui com o Murilo, ele vai puxar ali, ó, está livrando um pouco, está fazendo um reaperto, né Murilo? Está fazendo um reaperto aqui do quadro da suspensão, ele vai depois puxar aqui o fecho de mola, para a gente poder examinar ali se tem alguma mola quebrada, e eu vou mostrar para vocês ali também o Ataíde ali fazendo o embuchamento, enfim. O Murilo fazendo aqui, desmontando o resto, e eu vou aqui chegar nosso irmão aqui do Ataíde, Certo Ataíde? Ok. Tudo bem meu amigo? Hoje tudo bem, graças a Deus. É, vamos lá, ó, ele está mexendo aqui nas mangas de eixo, né? As mangas aqui, fazendo o preparamento para daqui a pouco o especialista chegar aqui, e avaliar o que vai ser trocado e o que não vai ser. Sim, mexe no torno, né? Faz o embuchamento, já faz tudo aqui no torninho, que eu já mostrei, vou colocar aqui para vocês também as imagens. Mas Ataíde, me fala como que é aqui, como que... Eu descobri aqui por indicação, né? Que vocês são bem famosos aqui já aqui em Recife, na região de Recife, aqui no Pernambuco, né? O irmão do embuchamento aqui já é uma oficina bem famosa aqui, especializada em suspensão de Kombi. Mas me conta aqui, vocês estão aqui desde quando? Qual que é a especialização de vocês? A especialização da gente aqui é mais a parte dianteira. Sim. Toda a parte dianteira da Kombi. É. Embuchamento, mola, fecho, todo o eixo, todo o eixo que traz a renda e mexe. Sim. Que é todo esse preparo aqui que a gente está fazendo, né? Para saber o que é que está de ruim no problema que estiver acontecendo no embuchamento. Para esse processo aqui, para fazer o reparo dos pinos, das capas, do enrolamento, né? Os que não estiverem prestando, vai ser trocado, colocado em novo. Sim. Pronto. Esse aqui é o processo. E já estamos já aqui, há mais de 20 anos já, no ramo do embuchamento, né? Só Kombi. Só Kombi. Especializado em Kombi mesmo. A especialização aqui é Kombi. Ah, tá certo. E vocês só mexem com Kombi? A especialização é Kombi e vocês só mexem com Kombi? Só Kombi parte dianteira. Só Kombi parte dianteira. Você vindo de onde você vem aqui do Brasil, aqui, passando aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Paulista, só ir nos procurar aqui, o irmão do embuchamento, na rua Vista Alegre, número 100, Paulista, Pernambuco. Sim. Eu vou deixar depois o endereço na descrição do vídeo, os telefones também de contato aqui. Quem estiver passando, os amigos viajantes aí, ó, que estiver com problema na suspensão, eu já vou falar. Vem pra cá, porque eles realmente são especializados. Muito, muito famoso aqui, muito indicado aqui pelo pessoal da cidade aqui de Paulista, da cidade da região de Pernambuco aqui. Eles são as pessoas certas, né? É, somos os primeiros aí, hein? É isso aí. Estamos aqui na ponta aqui, qualquer problema que você estiver descendo aqui pro lado do estado de Pernambuco, passa aqui. Vem procurar, vem fazer a revisão na suspensão, tudo na parte dianteira, que é o mais problemático da Kombi, digamos assim, vem aqui que vai ser resolvido, né? Ok. É isso aí, Taíde, obrigado, viu? Nada, vamos às ordens. É, galera, é o seguinte, o pessoal tá mexendo na suspensão dianteira ali, pra fazer o... mexendo o empuxamento, enfim, tudo ali, da parte da suspensão dianteira. Eu aproveitei que tava no alto, eu fui, rodei as rodas traseiras ali, porque tá fazendo, começou a fazer um pequeno barulho ali na bolacha da homocinética, né? Que a gente chama de bolacha, mas na homocinética traseira ali da roda, tá dando um estralinho. Aí eu levantei, eu fui rodar, por curiosidade. E essa roda aqui, ela tá meio que travando, ou seja, ela tá presa. Pois é, vai ser mais uma manutenção pra fazer. São coisas que aparecem, a gente... é um carro, é uma casa, por exemplo, você começa a mexer, vai aparecendo outras coisas pra serem feitas. Mas vamos ter que fazer também a parte ali do freio. E aqui eles não mexem com o freio, só mexem, são especialistas na parte dianteira ali da suspensão, de Kombis. Então, vou ter que depois procurar algum lugar aqui pra poder mexer nesse freio traseiro da Kombi aqui. Vai tirar a mola, né? Agora o Murilão vai tirar a mola, fecho de mola. A gente vai ver se tem surpresa. Bom, primeiro fecho já passou, né? Não tem quebrada, pelo menos. Não sei se tem trincada, né? Mas quebrada não tem. É, pessoal. Quebrada, como eu estava pensando que tivesse... Tá vendo? Cada uma dessas lâminas aqui forma um fecho de mola. E eu pensei que tivesse... Normalmente, dessas lâminas maiores aqui, que são as lâminas centrais, às vezes elas quebram. E eu pensei que fosse o problema da minha Kombi, mas ainda não. Mas às vezes elas podem estar trincadas. Então ele está fazendo a limpeza aqui, pra poder examinar a mola, pra ver se não tem alguma trinca. Galera, o Murilo vai mostrar pra gente aqui, ó. Olha o que aparece. Olha lá. Tá vendo? Racha ali, ó. Vai quebrar já, até. Tinha uma ali que já quebrou, né, Murilo? Olha. Então, essa outra também já estava quebrada. E agora ele vai olhar as outras ali. Ah, as outras filhas. Então foram o quê? Duas? Três. Três. Três lâminas. Que também já é mais do que o suficiente pra poder abaixar, né? É. É isso aí. E olha aí, pessoal. Molão já está no lugar ali, ó. Essa peça aqui, ó. O amortecedor fica bem no meio do molão. Já está instalado ali. E eu, meu amigo aqui, está terminando de instalar os outros componentes aqui da suspensão. Depois eu mostro pra vocês o resultado, da altura, tudo certinho. Mas está aí. O tão famoso molão da Kombi. Muita gente aqui fica... Alguns são meio contra, outros são a favor. Mas vamos ver. Eu acho que a Kombi que carrega peso merece ter um molão aqui pra poder ajudar. E esse sistema do molão aqui que eu peguei, ele é o seguinte. Ele prende aqui em cima, no parafuso superior e aqui também no parafuso inferior. Ele vem duas arruelas, esse batente e vem essa outra peça aqui em cima, ó. Que é pra poder trazer o amortecedor um pouquinho mais pra cá. Esse aqui é o famoso tol. É. O tol, a marreta ali. É. O cara marretando o dia inteiro, hein. Só no saca-bucha. Saca-bucha. Buchamento. É. É aqui, viu? É mesmo, né? É. Olha aí, ó. Vem pra cá fazer buchamento. Olha aí, ó. Trabalhava fazendo embuchamento de aeronave, de foguete. É. Aí veio fazer agora das Kombi. Vem pra cá e fico especialista. O passo foi maior. O passo foi maior. É. O passo foi maior. O especialista tá aqui, viu? Tá certo. Olha aí, pessoal. Então é isso. Acabei aqui. Acabou o serviço aqui no Irmão do Embuchamento. Recomendo muito que todos que estiverem passando aqui pela região aqui de Recife. Eles estão aqui na cidade de Paulista. Procurem o Irmão do Embuchamento. Vocês que tiverem qualquer problema aqui na sua Kombi, na suspensão dianteira da sua Kombi. Recomendo muito que venha, porque o serviço deles é de primeira. São pessoas aqui de excelente qualidade. Pessoas muito bacanas. E o serviço com certeza ficou muito bom. Depois ela vai baixar um pouquinho mais. Ela não vai ficar naquela altura, não. Ela baixa um pouquinho mais. Mas, enfim. Fiz o embuchamento da suspensão. Trocou o feixe de mola. Trocou o rolamento também do feixe de mola. Enfim. Coloquei o molão, que é o principal. Que é o principal do vídeo aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos rodar. Depois eu mostro para vocês. E depois eu vou fazer um outro vídeo. Falando todos os custos que eu estou tendo nesses dias que eu estou fazendo manutenções aqui na Kombi. Aqui no Pernambuco. Tá ok? Mas, bora lá. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E compartilhe. Valeu. Até a próxima. Bora combinar. Tchau.